1, 2, 3 e... Opa! Sejam bem-vindos ao estúdio Estrangeiros E hoje, por que não trazer pra vocês uma novidade que acabou de sair no mercado? E a gente trouxe pra vocês um novo lanche do Mac É isso, né? Novos dois lanches, né? São três lanches do Mac, mas era demais pra gente Então foi só dois lanches do Mac E como que a gente escolheu qual dos três que a gente tinha A gente soltou uma votação no Instagram Então se você não segue a gente no Instagram Esse aqui é o nosso IG, né? Só seguir, só procurar a gente lá Ou vai estar aqui também na descrição do vídeo E aí fizemos uma votação rápida lá A galera votou em dois lanches que eles mais gostaram Que foi o picanha cheese salada E o picanha cheddar bacon Ambos custam 33 reais, tá bom? Esse é o valor deles, unitário Mas se você comprar numa Mac oferta do McDonald's Sai por 43 reais Que aí vem a batata frita e a Coca-Cola Às vezes vale até a pena, sabe? De repente, pagar 10 reais a mais pra você ter esse benefício Aqui vem refrigerante, provavelmente E agora o McDonald's Que agora o McDonald's, em vez de mandar a lata Que eles viram que é talvez mais caro Eles estão mandando agora o copo com gelo Que é mais barato Isso aí Ai, não tem o furo aqui A gente faz Não, não, mas não faz Sabe por quê? Porque tem dois aqui pra não vazar, entendeu? É uma boa sacada Tem dois mesmo? Tem A gente espera que tenha Não tem não Ah, tem, tem Nossa, a gente tem Você sabe que a gente Ixi, mas é igual Tem também É igual, ó Eu sei, meu bem Não sei se o pessoal vai conseguir ver, mas Vamos, tem mesmo Não tem furo É A batata tá grandona Tá Muito boa Olha que lanche bonito Né? Eu não sabia que era da linha Signature isso daqui Mas que legal A gente vai gravar pra vocês bem de perto, tá bom? Pra vocês verem Gente Esse aqui vai ser do Clubhouse Mas eu não pedi Clubhouse Então pode ser que não seja o que tá escrito, entendeu? Onde você viu o Clubhouse? Eu vi aqui, ó Vai ser do Clubhouse também Então Ou pode ser o que destaca Eles só aproveitaram a caixinha mesmo É uma aquelas caixinhas meio paralisadas Parece salada Tá Vamos salada então Que foi o que foi mais pedido pela galera? Agora vamos lá Pode ser? Vamos mostrar então o lanche pra vocês Se vale a pena ou se não vale Opa Olha que legal Muito bonito Bonito mesmo E é de picanha, né? Pelo que a gente viu Espero que seja bom Ó, então Pelo que a gente tá vendo aqui é É o queijo É o mais simples, né? Esse pelo que eu tô vendo Mas a parada dele é realmente que é o Mas tá bonito Não, tá bonitão Tá bem bonito Tá bem diferente assim Dos lanches do McDonald's normais Tanto mais Morde aí então Vou morder Primeira mordida é minha? Nossa, a primeira mordida Só não come papel, tá bom? Vou tentar Nossa, tá dentro dele Quer pôr na coxinha? Depois a gente... A gente volta pra comer O que você achou? Ó Vem nele Molho de picanha Cebola crispy Queijo cheddar Queijo mental Tomate alface O que que eu achei? Muito bom Muito suado o lanche, né? Muito gostoso Você sente tudo, né? Uma coisa que eu achei legal É muito difícil Nas hamburguerias Acertarem na cebola crispy Geralmente ela fica muito mole E ficou muito bom Dá pra sentir um crocantezinho no final, né? É muito gostoso Eu gostei Muito bom Ó, eu acho que assim Quer não errar Na linha signature Queijo já pede salada Muito gostoso De verdade Dá pra comer tranquilamente Daquilo ali feliz Sabe? Eu acho que valeu a pena E a carne é muito boa Muito macia Não É muito suave É bem saborosa E o molho O molhinho de picanha É um molho muito suave Muito gostoso Não sei se eu senti esse molho Não? Depois eu vou comer Pega uma batata e passa ali nele Nem é Mas tem um gostinho Um molhinho bom Molhinho muito bom nele Vamos pro próximo? Próximo Vamos lá Nossa Essa é bonita, hein? Dá pra você levantar um pouquinho? Vamos ver se a gente... Tem bastante cheddar Bastante bacon dentro Cheddar é sem miseria, hein? Pelo que eu tô vendo Então Bora Nossa, tem crisp nesse também? Tem crisp? Tem, ó Olha Então vai lá Muito bom, hein? Posso? Não Fica só na batata, então Vamos lá, hein? Geralmente o hambúrguer de cheddar Tem gosto muito artificial, né? Vamos ver se isso aqui Tá gostoso Tá igual um cheddar do Burger King Gostei muito Muito gostoso Eu ainda ficaria com o primeiro Sério? Sério Você não? Eu não sei Eu gostei dos dois Pra quem gosta do sabor O saborzinho tradicional de cheddar com bacon É perfeito, entendeu? Muito bom Muito bom É bem suave É o cheddar da batata, não é? Eu acho que sim Mas, ó, entre os dois Qual que você gostou mais? Eu acho que foi de cheddar Foi de cheddar? Porque eu gosto muito, né? Do tradicionalzão Então eu acho que ele é muito bom Bem saboroso Eu gostei mais do primeiro Porque eu achei que é muito mais suave Eu gostei do queijo Eu gostei da combinação com a cebola Forma bem feita Geralmente dos hambúrgueres de fast food Que são de cheddar Precisa você pegar um de cheddar do Burger King Pegar um de cheddar do McDonald's mesmo Aqueles lá que são aqueles Você paga quinzão Será que essas paga quinzão? Não, cheddar do Burger King não Então, pega aqueles Não, não dá pra comparar Calma Treta, galera, hein? Pega aí Vamos pegar aqueles lá de 15 reais O do Mac Não Do Burger King Do Mac e do Burger King O Burger King perdeu a moral Não, calma, vamos lá A gente tem que ser Burger King também Às vezes Porque é McDonald's Não, calma Seguinte Pega o cheddar O lanche de cheddar do McDonald's E do Burger King Dos mais baratos E esse daqui é uma versão bem feita Desses lanches Esse eu quis dizer Só isso Não, tudo bem Porque o hambúrguer é muito bom Sei que pra você o Burger King tá aqui Eu respeito a sua opinião Só não concordo com ela Porque pra você o Burger King tá aqui Aí depois tem o McDonald's de cheddar aqui E aí depois tem esse É isso? Esse qual? Tem esse daí que a gente comeu Não, só que eu tô falando Que não Na minha opinião Não dá pra comparar O Burger King Com o McDonald's Porque eu não acho Que tem o mesmo gosto Não, mas é bom o Burger King Eu acho que o McDonald's Ele é bem mais saboroso Do que o Burger King O Burger King às vezes Não tem sabor Não sei A gente vai ter que trazer aqui Algum dia pra fazer essa comparação Vamos colocar o desafio então Comprar um lanche Exatamente igual Do Burger King Talvez de cheddar Pra gente ter saber qual que é o mais saboroso Combinado? Combinado E aí a gente vai tirar a prova Eu acho que o do McDonald's Ele é um pouco mais temperado Eu acho Mais saboroso do que o do Burger King É que eu acho que o McDonald's Ele tem um gosto peculiar do cheddar deles Entendeu? É meio diferente Entendeu? É mais isso É, concordo Então é isso, né? E a gente veio justamente pra provar Porque se fosse ruim Eu ia falar Meu, meu negócio é ruim Não vale a pena Pô, 33 contas Não tá valendo a pena Mas também pensando bem Existem lanches que são muito mais caseiros Ou muito mais artesanais Que vendem no seu bairro E que valem muito mais a pena Do que esse Talvez aí você pode primeiro Comprar um lanche aí Bem gostoso É, eu acho que não tem comparação, né? Não tem comparação O artesanal sempre vai ser melhor Mas se você é fã do Mac E quer provar uma coisa diferente Pode ir na linha Signature Que vale a pena Eu achei muito saborosa, tá bom? Aproveita que é final de mês Já caiu o pagamento, entendeu? Isso aí Só vai Isso aí, só vai E é isso aí Se vocês gostaram Curtam o vídeo Compartilhem Siga a gente no Instagram Que a gente vai estar postando lá também Sempre as fotos E vai sair muita coisa legal Aqui no canal, tá? Sei que a gente tá começando Os primeiros vídeos Mas pode esperar Que a gente vai Não vai desistir tão fácil assim não Desse canal Tá bem legal pra gente também A gente tá se divertindo bastante Sim, gente É isso aí Então é isso aí Até mais Fiquem com Deus E tchau Beijo, gente Tchau, tchau